Eu gosto muito de Davi, nos seus salmos, ele cita por diversas vezes o fato de contemplar a beleza de Deus. Então tem vezes que você chega diante de Deus para pedir, tem momentos que você chega diante de Deus para o adorar. Tem vários momentos, tem momentos que você chega diante de Deus para o amar, para ser amado, mas existem momentos que você deve chegar à presença de Deus para o contemplar, amém? Contemplar. Contemplação fala de reflexão. Contemplação fala de observação. Então você deve ter momentos em que você contempla a beleza de Deus, você deve ter momentos em que você contempla a si próprio. Será que eu estou dentro do meu propósito? Será que nesse último mês eu atingi as minhas metas pessoais de vida? Será que eu estou no rumo? Será que eu estou na direção do destino que Deus tem para mim, que Ele me prometeu? Reflexão é algo muito importante. E eu quero começar falando sobre isso, sobre contemplação. Essa semana eu andei refletindo mais do que o normal. E essa semana, tipicamente, talvez no último mês, tem se falado de um assunto no mundo, um assunto muito famoso. De repente é o Trend Topics, né? Já viu o neguinho andando pela rua assim, com o celular na mão? Do que eu ando falando muito essa semana? Do tal do Pokémon Go, né? Cara, não tem jeito, é a parada. Você vai assistir o jornal, estão fazendo reportagem disso. Você entra no Face, no YouTube e tem um monte de postagem disso. Então, sei lá, no teu trabalho, na sala de aula, deve ter um monte de gente caçando Pokémon, né? Eu fiquei refletindo, cara, como as pessoas têm necessidade de se conectar com o mundo que não existe, o mundo imaginário, o mundo invisível. Você já notou isso? Faz sentido para você? As pessoas têm necessidade de se conectar com o mundo invisível, com o mundo que não existe. Sei lá, o mundo espiritual, interprete como você quiser. Esse é realmente o mundo virtual, o mundo ilusório. E como isso faz sentido para as pessoas, como as pessoas estão viciadas nessa parada, elas saem correndo pela rua, elas saem entrando, invadindo terrenos, coisas que elas jamais fariam em sã consciência, por qualquer motivo pessoal, por mais que ela quisesse, ela jamais faria. Mas, de repente, ela se encontra, invadindo um terreno, entrando num lugar onde ela jamais entraria, para caçar um troço virtual, cara. Cara, é uma coisa louca, né? É uma coisa, assim, chega a ser meio bizarro. Assim, eu estou te falando, assim, do efeito extremo do jogo. Mas o fato é que as pessoas têm essa necessidade de se conectar com isso. E na hora, eu pensei e refleti, falei, se as pessoas tivessem noção, tivessem dimensão do mundo espiritual, como seria? Se as pessoas tivessem noção e dimensão, se existisse um aparelho, um aplicativo no celular, que enxergasse demônios. E aí você sai, assim, pela igreja, né? Apontando as pessoas. Imagina, você chega no trabalho, e diz, deixa eu ver. E estou vendo aqui, ó, uma pombinha gira, ó, uma pombinha, uma pombinha. Aí você chega ali, e diz, ó, um eixuzinho, ó, um eixu, ó. Está aparecendo aqui, ó, eixu, caveira, não sei o que lá. Pensa. Ou se pudesse, tipo, achar anjos, né? Olha, aqui está o anjo, sei lá, Rafael. O anjo, tudo que é com L é anjo, né? Está aqui o anjo Gabriel, sei lá o quê. Gabriel vai ser bem difícil, né? Mas, você imagina se houvesse, assim, algo em você, um óculos de realidade, eles chamam de realidade virtual, mas imagina se houvesse um óculos, Rift, de realidade espiritual. E você botasse esse óculos, ou ativasse um aplicativo no celular, da qual você iria ver o mundo espiritual. Imagina isso, pensa nisso. Você iria ver, ter real noção. Cara, tem um anjo ali, muito sinistro, aqui um anjo grande, forte, ele está com a espada na mão, que louco. Pensa se você realmente pudesse enxergar um demônio. E você sabe que... A gente vai passear alguns trechos bíblicos daqui a pouco, para você ter real noção do que eu estou dizendo. A Bíblia diz que o mundo invisível formou o visível. Ou seja, eu e você, nós só estamos aqui hoje porque somos fruto, resultado do mundo invisível. Então, às vezes, as pessoas se perguntam, será que realmente existe anjo? Se existe, por que eu não vejo? Eu costumo pensar que os anjos pensam isso de nós. Será que eles realmente existem? Porque eles foram criados muito antes de nós. E aí eles olhando para a gente, será que a Sarah realmente existe? Será que ela estava cantando? Será que ela é um troço virtual? Será que ela vai existir depois que ela morrer? Tipo assim, eles tinham o direito de fazer isso, porque eles vieram antes. Não nós. Pelo simples fato de você não ver, não enxergar, não quer dizer que não existe. Ok? Você consegue enxergar se esse ar que você está respirando aqui, se ele é um ar puro, bom, ou se ele é um ar contaminado? Você consegue ter essa noção? Hum, estou sentindo que é um ar contaminado. Calma, irmão, não é o bafo do irmão que está do seu lado, não. Eu estou se sentindo, esse ar aqui não está bom, ele está poluído. Ele tem alguns produtos químicos no ar que vão fazer mal à minha saúde. Eu não posso inalar esse ar mais. Você não consegue ter real noção do ambiente pelo simples fato de você não enxergar. Ok? Você pode estar em um ambiente como esse, um ambiente tóxico, um ambiente que pode te fazer morrer, sei lá, em minutos, segundos, você já viu aqueles filmes de espionagem e tudo mais, que a pessoa chega, ataca um ar, o troço. Pois é, você pode estar em um ambiente desse sem perceber pelo simples fato de não ver. Ou seja, o fato de não ver não quer dizer que não existe, não quer dizer que seja real. E é isso que eu quero, a primeira coisa que eu quero destacar, é mais real do que você. Pode crer no que eu vou falar. Se você realmente conseguisse ver os demônios assim, num simples fechar de olhos, você ia ter, no mínimo, uma mentalidade diferente a respeito do mundo e da vida. É sobre isso que eu refleti. Sobre o mundo invisível. A realidade virtual que o mundo fala, para nós, é o fato, e se chama realidade espiritual. Existe. Alguns teólogos afirmam que você tem pelo menos dois anjos que te acompanham. Os anjos são seres espirituais. Você não consegue enxergá-los. Você não consegue saber o seu aspecto, a sua fisionomia. Você não consegue identificar a sua cor. Mas é fato de que eles te acompanham. Porque Deus ordenou que te acompanhasse. não apenas te acompanhasse, mas te servisse espiritualmente. Mas isso está claro para você todos os dias. Todos os dias você acorda com a real noção. Você vai para o trabalho dirigindo o seu carro. Você tem certeza de que os anjos estão ali te acompanhando. Ou que o anjo está ali te acompanhando, te guardando, te protegendo, querendo trazer uma mensagem do Pai para você. Já parou para imaginar isso? As pessoas perdem tempo enorme no aplicativo que vai mostrar uma realidade virtual. Você não precisa de aplicativo. Você precisa de olhos espirituais abertos. Ouvidos espirituais sensíveis para ouvir a Deus. Para saber o que ocorre no mundo espiritual. E vou te passar umas informações bastante sérias sobre isso. Acredite. É mais real do que você. É mais real do que a pessoa que você beliscou. É mais séria do que você imagina. Esse é o alerta para essa noite. Abra a sua Bíblia, o seu aplicativo ou o livro. Em Efésios, capítulo 6. Vamos começar por aqui. Esse é um texto-chave nessa reflexão. Vamos ler a partir do versículo 10. Paulo diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Preste atenção. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Ouça, Paulo está dando um conselho, no dia mau, quando vier o dia mau, se apodere das armaduras espirituais de Deus. Verso 14. Estái, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos, inflamados do maligno. Glória a Deus. 17. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Paremos aqui um pouco, e vamos refletir sobre estas armaduras espirituais. Ouça, o conselho de Paulo é, a sua luta, a minha luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as hostes espirituais do mal. Ou seja, você pode ou deixa de lutar com alguém, simplesmente porque você não o vê? A guerra é real, é fato. A guerra está aqui, a batalha espiritual existe. Agora, porque você não vê, porque você não ouve, porque não tem um aplicativo no seu celular, que mostra onde está, você as ignora. Você não releva no dia a dia, você não se preocupa com isso. É essa reflexão que eu trago essa noite. A preocupação com isso. Tem mais alguns textos? E para facilitar, e para dar velocidade, esta noite eu separei aqui alguns slides. Vamos lá. 2 Coríntios 4,18. Se você está anotando, você pode anotar aí, para ler com calma em casa. Diz assim, não atentando nós, nas coisas que se vêem, mas, olha aí, nas que não se vêem, porque as coisas que se vêem são temporais e as que não se vêem são eternas. Glória a Deus. Essa palavra está no centro, no vértice do que é ser atração. Você sabe, você que nos acompanha a tempo, sabe que nós priorizamos a vida eterna. Nós vivemos a nossa juventude com toda a ênfase, com tudo o que há em nós, com todo o vigor, diante da direção de Deus, mas não pensando nesses anos passageiros, e sim pensando no depósito eterno. Amém? Você é um cidadão eterno? Amém? Então você é atração. Paulo está dando um conselho. Você que é cidadão eterno, tem que pensar nas coisas que são invisíveis. Porque as que você vê, as coisas que estão aqui claras, nítidas, o irmãozinho que se beliscou ao lado, ele é temporal, sabia disso? As coisas aqui são temporais. Ou seja, a nossa mentalidade, a nossa preocupação tem que estar nas coisas eternas. Amém? Mais um texto bíblico para cooperar. Hebreus 11, 3. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas invisíveis, ou das coisas que não aparecem. Então aquilo que eu falei sobre os anjos, que estão ao seu redor, que estão aqui nesse momento, esta noite, sabe que os anjos, eles têm funções específicas. Primeiro, de transmitir uma mensagem a nós. Segundo, a função de guardar nações, cidades, territórios. Anjos também têm uma terceira função, de nos ministrar. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que iam herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Amém? Deus te ama tanto, cara, que colocou um anjo só para te servir. Você faz ideia do que é isso? Eu creio na ideia de que existem dois anjos. Então, cara, você imagina, não é apenas um, são dois, no mínimo. Tem pessoas que dão um pouquinho mais de trabalho, então deve ter uns quatro, cinco, né? Mas, cara, os anjos são servos de Deus, espirituais, para te ministrar. Agora, quantas vezes você realmente credibiliza isso no seu dia? Quantas vezes você realmente entende, você está no trânsito e diz assim, meu Deus, acabei de ter um livramento. Acho que foi o anjo do Senhor que me livrou. Acho que foi, olha, tal. Quantas vezes você para para, pai, que o Senhor envia hoje uma mensagem através de seus anjos, ministradores, venham ministrar a mim no momento da oração, no devocional, na leitura, que eu venha ter um recado nítido, claro, do mundo espiritual, do que o Senhor tem para mim hoje, do alimento que o Senhor tem para mim hoje. Sabe, eu acredito que se nós realmente desejarmos e buscarmos isso em Deus, você pode chegar ao ponto de ter experiências naturais e reais com os anjos. Você lê o Antigo Testamento, eu li o Antigo Testamento, nós vemos que as experiências que eles tinham com o mundo espiritual eram muito maiores do que as nossas, né? Não chegava um anjo lá com outro anjo, dois anjos, três anjos chegavam na casa de Abraão, não era lá? Ah, a gente vem, vamos sair contigo, faz uma comida aí para nós. Pensa uma coisa louca, cara. A pessoa chega um anjo na tua casa, pô, vim aí jogar com você, tem alguma coisa aí para comer. Pensa que é uma coisa doida. Acho que a gente pode amadurecer no nível espiritual e ter algumas experiências relevantes, não exatamente essas, é claro que é brincadeira, mas experiências realmente relevantes com o mundo espiritual, sabe para quê? Para isso te dar mais choque de realidade eterna. Eu chamo isso, exatamente disso, um choque da realidade eterna. É isso que a gente precisa. São nessas coisas que eu refleti essa semana, eu falei, cara, a gente perde tempo com tanta coisa nesse mundo. Eu preciso, Deus, e essa era a minha oração, eu preciso de um choque da realidade eterna. Porque os passatempos desse mundo nos distraem. Os passatempos desse mundo nos fazem apegar com as coisas passageiras, as coisas temporais. E as coisas que são eternas ficam de lado. Ficam só para aquele 10 minutinhos, 15 minutinhos que você tira com Deus. Não, para aquilo ali estão as coisas eternas. Faz sentido? O que é mais importante, você destina 15, 20 minutos do seu dia. E o que é passageiro, temporal, você não sabe se amanhã vai ter igual, você destina quase o dia inteiro, quase o dia todo. Cara, não é assim, uma tolice sem tamanho? Por isso a reflexão, por isso eu falei, Deus, me traz um choque da realidade eterna. Eu preciso ter convicção convicção do mundo eterno, do plano espiritual que o Senhor tem para mim. Eu quero mencionar um segundo ponto, que é a mente. Repita comigo, a minha mente. A sua mente, ela é o campo de batalha. Ouça, é na mente que vem o que a Bíblia chama dos dardos inflamados do maligno. Sabe o que é isso? São pensamentos contrários, pensamentos de inferiorização, pensamentos de detrimento, pensamentos que te rebaixam, que te humilham, ou que te fazem pecar, que te fazem ser orgulhoso, que te fazem ser ganancioso, prepotente, que te faz querer coisas que você naturalmente não iria desejar se estivesse em Deus. No campo da mente, você tem uma verdadeira batalha, uma guerra acontecendo a todo momento. aqui agora, enquanto eu estou falando, tem algumas pessoas que estão numa batalha agora no campo da mente, em se concentrar no que eu estou falando, em receber aquilo que o Espírito Santo tem para falar para você, ouça, e pessoas que estão se distraindo, pensando, onde eu vou quando sair daqui? O que eu vou fazer? Será que eu vou chamar fulano? Será que eu não chamo? Será que eu recebi aquela notícia? Será que não veio? Então aqui, na sua mente, tem uma série de batalhas rolando, e provavelmente a batalha que está acontecendo em você é diferente do irmão que está do seu lado, que está atrás de você. Isso é natural. Não estou falando nada de novidade, nenhuma revelação aqui. Agora, a pergunta que você deve fazer sempre, ouça-me com atenção agora. Pastor Tiago, como eu faço para ser vencedor nessa batalha da mente? Aprenda esse princípio. vai na origem, na raiz da causa. Se você tem um pensamento, que você tem desconfiança dele, pergunta, qual a origem desse pensamento? Será que este pensamento poderia ser servindo do Senhor? Será que foi simplesmente da minha criatividade, simplesmente da minha história, da minha vivência, do meu senso cognitivo? Ou será que esses pensamentos podem ter vindo de um demônio que anda ao meu derredor? Ou você não acredita nisso? Será que esses pensamentos podem ter vindos de espíritos malignos, das hostes do mal, de principados, de potestades, dos seres espirituais malignos? Pense sempre em qual possível origem daquele determinado pensamento. Eu vou te dizer algo que pode ser uma chave, um diferencial. Se esse pensamento realmente te incomoda ou se te faz mal, acredite, não é de Deus. Porque mesmo pensamentos que te contradizem, ouça-me, pensamentos que te confrontam, quando eles vêm de Deus, eles te trazem paz. jamais um desconforto. Você é confrontado, você se sente constrangido, mas a sua paz não é retirada. Você se sente conflituoso, você se sente conflituoso, meu Deus, como é que eu não mudei isso, como é que eu ainda não fiz isso, meu Deus? Mas você sente paz no seu interior e diz assim, Deus, eu preciso mudar. é um pensamento que te leva a querer melhorar. É um constrangimento que te conduz ou que te induz a melhorar. Vocês estão entendendo, amém? A nossa mente, a minha mente, é um campo de batalha. Você entendeu isso? Amém? Creia nisso. Outra coisa que eu preciso mencionar é que toda batalha, se nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos numa batalha espiritual, né? Então, em toda batalha, como diz Paulo, que nós estamos na batalha espiritual, toda batalha, toda guerra, tem ações ofensivas e ações defensivas. Amém? É verdade que eu estou falando? Sim ou não? Claro. Toda guerra, toda batalha, tem uma ação ofensiva e uma ação defensiva. Rapidamente, eu vou mencionar isso aqui. Se você passa por uma batalha espiritual hoje, se a sua vida é cheia de batalhas espirituais diárias, você precisa entender as ações defensivas que você deve ter. Quais são as ações defensivas? Orar e ler a palavra. Óbvio, essas são ações de proteção, de resguardar para que você seja protegido, defendido de qualquer ataque do maligno. Amém? Relacionamento com Deus. Amém? Isso faz sentido para você. Amém? Ações ofensivas. Ações ofensivas. Eu tenho dois exemplos. Jejum e adoração. São ações ofensivas. Você quer conquistar algo, quer receber algo, seja no plano espiritual, seja divino, ou seja para quebrar algo em sua vida que te faz mal. Essas duas ações, elas têm muito poder na sua vida. Amém? Eu quero ler com vocês, aliás, eu quero deixar um registro bíblico disso aqui que eu falei. Vamos lá, rapidamente. 2 Coríntios 10, 4. Diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortaleças. Ouça, as armas da nossa milícia. O que significa milícia? Pode passar. Milícia significa prática de guerra ou força militar. Acredite você ou não, veja você ou não, toque você ou não, sinta você ou não, ouça você ou não, você está numa milícia. Você está num campo de batalha. Acredite ou não, você está. E vou te fazer, você tem grandes chances de sair vencedor dessa batalha se você ponderar o que as escrituras dizem a respeito dessa batalha. Se você querer ignorar o fato e dizer, não, isso aí não é para mim. você tem um risco maior de perder essa batalha. Amém? Isso é lógico para você, amém? Claro que é. Você está numa milícia, creia ou não, veja ou não, sinta ou não. Para essas milícias você precisa ter as armas corretas, que não são carnais, mas são espirituais. Próximo versículo, 1 Pedro 5,8 diz, seja sóbrio, seja vigilante, porque o diabo, vosso adversário, olha aí, vosso adversário, diabo, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Cara, isso é Bíblia, se você não acredita, o problema é seu. Cara, eu já tive uma experiência de ver um demônio, eu vou falar para você, é um troço, irmão, Hollywood ainda não conseguiu descrever direito, não. Não conseguiu descrever direito, não. Vou falar para você, é verdade, irmão, vai por mim. Mas Deus é tão poderoso, que no dia que eu tive aquela experiência que eu pude ver, Deus deu muita autoridade, eu não senti assim, um pingozinho de medo. Porque quando Deus te mostra, no mesmo tempo, Ele tem que te capacitar para você vencer aquilo, amém? Eu vi, eu comecei a rir, acho que a minha reação, às vezes, quando eu já tentei ver filme de terror, eu ria, eu falava, cara, que palhaçada, para mim parecia mais comédia do que terror. Aí eu comecei a rir, não porque eu achei palhaçada, eu sabia que era real, mas eu comecei a rir porque eu disse assim, você já está derrotado, seu animal, já está derrotado, vai, sai, cai fora, não dá nem o trabalho, tchau. Quando você entende realmente as suas armas espirituais, quem você é em Deus, pela fé, você pode vencer o vosso inimigo. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. E esse registro está lá em Tiago, capítulo 4, verso 7 e 8, diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe o que significa a palavra resistir, querido? Resistir significa opor-se força a força. Eu sei, por isso que eu faço questão de dar o significado de algumas palavras, porque a gente tem uma interpretação ruim a respeito de algumas palavras. Essa palavra especificamente resistir, as pessoas às vezes associam resistência ao simples fato de não querer algo. E vou te dizer, vai além disso. É opor-se com força. Esse é o real significado da palavra resistir. Também ela traduz-se por defender-se, resistir aos ataques do inimigo, conservar-se firme, não sucumbir, não ceder. Ouça-me. Vem um pensamento no seu campo de batalha, a mente. Vem um pensamento. Você está carentão, está três anos sem namorar ninguém, está chupando Deus, tem um tempo para você dizer assim, Jesus, agora, papai, é prova demais, não posso passar mais 2017. Lembra-te de mim, Jeová, você já fez toda a campanha, corrente de oração, jejum, tudo que você imagina, sessão do descarrego na Universal, corrente do amor lá das sete semanas, você já fez tudo que você imagina para dar um jeito. Aí, de repente, eis que surge, lá no seu trabalho, aquela nova funcionária, você diz assim, ah, papai, chegou, né? Aí vem aquele primeiro pensamento, que ela já foi no primeiro dia de trabalho, com aquela roupa que chama a atenção, com maquiagem, produzida, ah, pá, veio o primeiro pensamento, aquela mulher passou assim, do teu lado, e aí, claro que eu estou dando um exemplo bem masculino, né? Poderia dar tantos exemplos aqui, a mulher passou do teu lado com aquela calça, vai, vai, deu aquele pescoço assim, você disse assim, misericórdia, para que eu dei esse pescoço? Né? Se tivesse um anjo, se o anjo pudesse te tocar, na hora ia te dar um pedalo arrobinho, né? Você acorda, maniazão, né? Quer dizer, o pensamento veio, e você fez questão que aquele pensamento criasse um lugar na sua mente, onde você deu flor àquele pensamento, deu margem, começou, você permitiu que aquele pensamento viesse florescer, ah, quem sabe, você começou a constatar a hipótese, a possibilidade de você casar, ou ter um relacionamento com alguém que não comunga da mesma fé, que não tem o mesmo espírito, que não tem a mesma unção, que não tem a mesma visão que você, você cogitou essa possibilidade, nesse momento, você não está resistindo ao diabo, segundo a Bíblia, você está dando lugar àquilo que o diabo preparou para você, é, a gente, a gente, eu brinco assim em aconselhamentos, e quando as pessoas estão próximas, é importante você saber isso, eu digo, existem pessoas que realmente são bonitas e chamam a atenção no nosso olho, não é verdade? Você olha assim, você diz, meu, que pessoa bonita, independente do sexo, você diz, cara, pessoa bonita, então eu brinco que o pecado não é aquele primeiro olhar de admiração da beleza, o pecado é o segundo olhar, está entendendo? O primeiro olhar é natural, uma pessoa que é bonita chama a atenção, porque é natural, agora o segundo olhar, você recebeu um pensamento, e o que você fez com esse pensamento? É sobre isso que eu estou falando, por isso a nossa mente é um campo de batalhas, você recebeu, eu estou dando um exemplo aqui de, 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 atração física, de você ser atraído por alguém fisicamente, enfim, da cobiça dos olhos que a Bíblia fala, que vai produzir maus pensamentos, pensamentos sexuais, pensamentos libertinos, você começa a desenrolar tanta coisa ali, meu irmão, aquele primeiro olhar não é pecado, o segundo olhar é que é o problema, irmão, então preste atenção, se você sair daqui essa noite entendendo isso, é um grande avanço, a sua mente é o campo de batalha que a Bíblia cita, é a milícia, é a milícia, é a guerra, e a Bíblia nos ensina que a gente deve se opor com força a isso, ou seja, vir um pensamento que você sabe que é do mal, que tem uma origem maligna, na hora diz assim, cara, isso não é pra mim, tchau, sopra, tá entendendo? Já diz o antigo ditado que um passarinho pousar na cabeça não é problema, o problema é esse passarinho criar um ninho na sua cabeça, tá entendendo? Pousar não é problema, o problema é criar um ninho, e esse ninho é com permissão toda sua. Estão entendendo até aqui, amém? Pra finalizar, eu vou complementar o versículo de Tiago, dizendo que também nem tudo na sua vida é diabo, nem tudo na sua vida é demônio, muitos pensamentos, muitas situações são originado, baseado nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu histórico de vida, no seu conhecimento, nas suas experiências, amém? Nem tudo é demônio, ou seja, eu quero finalizar, concluir com esse assunto, é importante você entender o mundo espiritual muito, essa é a mensagem de hoje à noite, mas eu preciso também te passar a informação que nem tudo é espiritual, não adianta você espiritualizar aquilo que é natural, não adianta você querer dizer que é demônio, que é anjo, que é agir de Deus, que é diabo, aquilo que são fruto dos seus pensamentos, da sua vontade, dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua carência, do seu orgulho, da sua prepotência, ou seja, problema no caráter, e sabe o que as pessoas que tem problema no caráter gostam de fazer? Transferir responsabilidades, geralmente as pessoas que tem problema em caráter, que não conseguem assumir e dizer eu estou errado, eu tenho que mudar isso aqui na minha vida, ela transfere responsabilidade, não, isso é por causa do diabo, tem um diabo que anda ao meu de redor, está me enchendo o saco, ô demônio ruim, ô demônio ruim, transfere, transfere, não está acontecendo isso, agora é Deus, agora Deus entrou na causa, mentiroso deserto, transfere, nem tudo é espiritual, nem tudo é Deus ou o diabo, tem coisas que são puro reflexo da sua vivência, amém? Entendido até aqui? para fechar querido, o complemento de Tiago diz assim, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, amém? Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso, glória a Deus, Deus é bom, você quer ter contato com o mundo espiritual, você quer ter contato maior com os anjos ministradores, quer ter contato maior com o Pai dos Espíritos, a Bíblia chama a Deus de Pai dos Espíritos, é simples, a Bíblia já te disse como, se chegue a ele, dê o primeiro passo e ele se chegará a vós, amém queridos? Aplauda o Senhor Jesus Tchau, tchau.